Sino de cremação? Que mesmo? Bolinho. Bolinho é um negócio de pôr café, água e chá. E chá quente. Sinofobia? Quem é sinofobia é uma casa mágica. É sismo? Eu acho que é quando a gente faz dodóia e racha. Escrimação é uma flor muito bonita. Eu acho que escrimação é roça, uma cor roça. Seja mais criança. Eu acho que é porque é quando a gente faz dodá a sua kilka Marine. Eu acho que éramos lá dentro da islandia. Eu acho que é porque hoje Iást faça um negócio de disappeared. Eu acho que é, se 이쪽 está ligado por ela.